O período da saída temporária já finalizou. Todos os detentos do Estado que tiveram acesso ao benefício deviam ter retornado. No Maranhão, dos 1.052 detentos, 42 não retornaram. Até então, nos últimos dois anos, somente dois presos não haviam retornado à Unidade Prisional de Ressocialização de Caxias. Agora são três. O benefício da saída temporária é uma garantia prevista na Lei de Execuções Penais e é concedido nos feriados da Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, Finados, Natal e Ano Novo.